Fala aí manos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal, deixa aquele like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo fazendo parte do Telegram virando membro, por apenas R$7,99 eu já te coloco lá. Bom, finalmente, né, após alguns dias aí do lançamento oficial do FIFA 22, que foi dia 1º de outubro, a EA lançou o update, o primeiro update, aquele que dá aquele medinho na comunidade FIFA, né, que normalmente eles costumam estragar o jogo aí nos seus primeiros updates, né, mas o foco foi bem grande, tanto que ele tá primeiramente no PC e no Google Stadium e semana que vem, tá, provavelmente na quarta-feira que vem, ele vai estar disponível em todos os consoles. Por enquanto, só a galera do PC e do Google Stadium baixou ele, inclusive bem grande, né, cara, quase 3 GB aí de updates, que, como vocês estão vendo, é uma série de ajustes que ela está fazendo no jogo, desde o modo volta, Ultimate Team, jogabilidade, modo carreira, questões visuais, tá, então eles arrumaram bastante, bastante coisa mesmo. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque é muita coisa que a galera, às vezes, não tem necessidade de saber, né, cara, qualquer coisa vocês podem estar entrando no próprio site da EA, lá eles detalham, e legal que eles detalham tudo, isso eu acho muito interessante, né, cara, que sirva de exemplo pra Konami, já falei isso várias vezes, toda vez que eles lançam um patch, eles falam minimamente o que foi mexido, o que foi melhorado, inclusive, eles fazem vídeos, né, do antes e do depois, tá. Então, muita coisa visual foi melhorada, tá, muita coisa em relação à jogabilidade, tá, mas o foco foi mesmo em questão dos goleiros, porque eu tinha feito um vídeo aqui, muita gente até me criticou, falou, não, você tá falando isso porque o goleiro, ele tem que frangar mesmo, ele também tem que defender, enfim. Os goleiros eu falei, cara, os goleiros estão muito bons de perto e estão muito ruins de longe. Bom, e eu tava certo, até porque eles mexeram justamente nisso agora. Agora, os goleiros de perto, lógico que eles continuam bons, mas eles também tomam gols, coisa que não tava acontecendo, e de longe, né, cara, o chute era sempre certeiro, foi o que eu falei, de cada 10 chutes que você dava, 8, 7, entrava, era gol, cara, de fora da área. E agora não, agora os chutes, eles defendem ou vão também pra fora, óbvio, dá pra você fazer gol também, tá, mas diminuiu a sua probabilidade de fazer esses gols que estavam saindo com muita frequência de fora da área, tá. Além disso, eles ajustaram algumas coisas em relação à parte defensiva também, que foi também um foco, né, de você ter uma defesa que não fosse tão deslizante igual tava acontecendo, e também que não fosse tão automática, tão forte, né, eles deram uma equilibrada nessa parte defensiva aí, que tava muito fácil tomar a bola dos atacantes em alguns momentos, né, como se fossem super zagueiros ali, tá. Então eles também fizeram alguns ajustes nessa parte. O resto é aqueles ajustes que bug de alguma coisa aqui, bug de alguma outra coisa ali, tá, balanceamento geral de toque, de chute, de passe, né, eles mexeram bastante coisa, mas, como eu falei, como não saiu pra console, que eu só tô jogando no console, a gente vai ter que esperar semana que vem pra saber se de fato está melhor agora. Mas, aparentemente, eles não estragaram o FIFA como a galera achou que ia estragar. Além disso, eles colocaram um pouco mais de 35 faces, se não me engano, foi 36 ou 37 faces no jogo, tá, vocês estão vendo aí de fundo os nomes dos jogadores que também vão ter faces adicionadas no jogo, beleza? Beleza? Bom, é isso, update mais que merecido, né, porque a gente tava precisando realmente de um update visual e de equilíbrio aí nesse FIFA 22. Agora é aguardar essa aí pra fazer os testes. Deixa seu comentário aí se você já jogou no PC, como que você tá sentindo, se curtiu, se não curtiu, se piorou alguma coisa, deixa aí nos comentários, beleza? Se inscreva no canal, grande abraço, valeu a nós, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho